Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, A Cor da Pele. Por, John Verscher. Pittsburgh, 1995. Filho de mãe branca e pai negro, Bob Saracenow é um rapaz que se reconheceu como branco a vida inteira. Criado pelo avô materno racista, ele decidiu esconder sua origem de todos, até mesmo de seu melhor amigo de infância, a Aaron, que acaba de sair da prisão recém-radicalizado como supremacista branco. Na noite em que os dois se reencontram, Bob testemunha uma violenta agressão de Aaron a um jovem negro, e ali entende que deve não apenas manter sua identidade em segredo, mas também esconder da polícia seu envolvimento involuntário no crime. Porém, Bob tende enfrentar os próprios demônios quando seu pai entra em sua vida depois de mais de 20 anos, forçando uma colisão entre passado e presente, é então que passa a questionar se a medida da própria existência está inequivocamente atrelada à cor da sua pele. Até a próxima!